Música A visita dos 11 vereadores e o presidente do SAI começou onde é feita a captação de água do Rio das Velhas que abastece a ETA, estação de tratamento de água de Sete Lagoas Então na realidade, Arnob está tendo um trabalho enorme, tremendo para colocar isso aqui adequado Com uma pressão de captação de 250 litros por segundo, nós já constatamos aqui em uma das conexões um vazamento Se aumentar essa captação, evidentemente, proporcionalmente vai aumentar também o vazamento Então são várias situações que precisam ser observadas e com certeza adequada a situação para que nós tenhamos aqui o que era proposto Já na ETA, os vereadores acompanharam o processo de tratamento da água bombeada para Sete Lagoas A estação é responsável por 25% do abastecimento de toda a cidade E embora tenha capacidade de captar 500 litros de água por segundo A ETA trabalha atualmente apenas com 280 litros por segundo, devido aos problemas apresentados O presidente do SAI alertou sobre a necessidade de contrair empréstimo para que o sistema não pare Talvez num banco público ou privado, esse valor, um valor mínimo de 5 milhões Para que se tenha sanado essa questão que nos dê segurança de trabalho, de operação Para que a população de Sete Lagoas realmente tenha água em quantidade igual nós temos enviado Sete Lagoas recebe água em grande volume, o que precisa hoje de adequações no sistema de distribuição, de manutenção não De operação de registros para que alguns bairros que tem sofrido com falta de água pontuais O vereador Gilson Liboreiro foi conhecer o sistema pela primeira vez e chamou a atenção para a importância da obra A obra é prioritária, a água hoje talvez seja o principal bem de consumo nosso Não pode faltar água, então o que se tem que fazer é resolver essa situação Eu não vejo nenhuma brecha para ficar discutindo isso muito assim Vamos sentar, resolver, tomar as medidas necessárias e pronto O presidente do SAI entregou à comissão de obras um relatório detalhando todas as ações desenvolvidas pela atual gestão Que está à frente da autarquia desde abril deste ano A gente está vendo um trabalho excelente na busca de realmente restaurar, recuperar o SAI e principalmente a ETA Naquilo que se propõe, que é a água para toda a população de Sete Lagoas Câmara Municipal, hoje mais do que nunca, tomamos pleno conhecimento dos fatos E nós vamos dar sequência a isso aí buscando na realidade a responsabilização daqueles que na realidade fizeram o aceite desta obra Com deficiência no que está executado e com situações contratadas e não executadas aqui no campo da nossa ETA Com deficiência 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 no campo da nossa ETA